Música Música Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Maldemar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Sou bom pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo o mesmo é me casar Se minha chacareta te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais E de sua mão E se você aceitar o amor de um violê O seu coração vai ser meu paradê Eu e a viola é uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra encostar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de meio do seu coração E de sua mão E de sua mão Eu e a viola é uma eterna canção Eu e a viola é uma eterna canção Música Nascer a voz saiu perto da minha casa E o tal Chico Brás, filho de Maria Bira Maria Bira casado com o João Otávio Conhecido homem bravo no setor de tanta ira E Chico Brás foi crescendo, foi sentindo seu instinto de menino Pedindo pra viajar E quanto mais me crescia em Amelo O setão era pequeno e ninguém queria ver eu morar Seu pai tinha sua ira Nesse setão ninguém me tira Seu pai tinha sua ira Nesse setão ninguém me tira O belo tinha perto daquela Fazendo pôr morar uma pequena com óculos e boa cara Pé limorina, macia, cor de canela Uma coisa tinha ela, uma beleza tão cara Mas o destino preparou uma surpresa E pela mesma beleza, dois centímetros sem mais Pé limorina, macia, cor de canela E no olhar tinha masquinho E o filho transformava o pai em filho E dois valentinos em barregue E João disse sua ira Essa mulher ninguém me tira Seu pai tinha sua ira Essa mulher ninguém me tira E Chico Brasa reconheceu o perigo Leiva o novo sacuzido Cruzou para a capital Obedecendo a solta Seu coração Jorupo para o setor Não voltaria nem a pau Quando João ficou sabendo dessa folga Encheu o rosto de ruga E de barro o setorão Se esqueceram que rival era seu filho Passa o dedo no gatilho E o ódio no coração Matou o filho e matou a rapariga Quando não quer doce o brigo A sua filosofia Pulou de volta no setão de tanta ira E agora ninguém me tira Dessa sua cela fria No coração de todo De qualquer sertanejo Vem com dúvida e medo Desespero e revolta Prisioneiro da sua própria consciência Se não existe Inocência não tem esse Que é esse só E no secão agora Sou vindo sozinho Feito um velho passarinho Que já não pode voar Porque é preso todo homem Quando erra Consciência tem de terra Que não se pode plantar Juntar no céu Sua ira Sua ira Sua ira Nesse setão Ninguém me tira Mentira Mentira Já tava certo Sua ira Sua ira Sua ira Seus sentimentos São mentiras 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 Ela é uma ce que eu tenho E car Éo Arra Buddha Enquira E to ''sub imperial'' Anarcho Éo Evo ìvrta Éo Obrigado gente Coisa mais linda, viu A melhor coisa que existe no mundo é parente e amigo Meia noite e meia Nossa Não, eu ia cantar Eu não vou lembrar desse tempo no começo Pode ser só refrão Pra não falar que eu não cantei Só o refrãozinho Eu cantei isso aqui em 2010 Vou pegar É legal isso aí Mas não vou lembrar a letra Eu tive covid É velho pra caralho Dessa época aqui E eu fui a barba Oh, vou fazer a minha saída então Vitinha, você vai cantar A minha Não, ele vai Aqui ó Vai com a paixão Coloca no pano E aí E aí Essa aqui é Foi no aberto Foi no aberto Você sonhou E aí Senti na pele a sua energia Quando peguei de leve a sua mão A noite inteira A noite inteira passa no sigo Tentando se o sonho a mais não faz mal Eu perguntei o sonho a mais não faz mal Eu perguntei o sonho a mais não faz mal Ó, já achou Companheiro, vem pra cá Vixe, agora entrou o gato ruga Vocês gostam